Levantamento recente no Ministério da Saúde mostra que 48% da população adulta do Brasil está acima do peso, 15% está obesa. Nas escolas, mais da metade dos estudantes e professores já presenciaram discriminações em sala de aula por causa de características físicas. Os alunos gordos correm mais riscos de sofrer bullying, discriminações e preconceitos. Os preconceitos não vêm de uma maneira chapada, de uma maneira clara, de uma maneira específica. Então muitas vezes, por exemplo, a lipofobia, que é o preconceito com relação à gordura, ou o rechaço com relação a pessoas gordas, ele vem tanto no discurso de que o gordo é feio, quanto no discurso de que o gordo é preguiçoso e por isso ele não consegue ser magro, ele sempre está gordo, quanto no discurso da saúde. Então o gordo é sempre colocado como o não saudável, como aquele que precisa estar saudável. E a gente não está falando nem só das pessoas muito gordas, se são as pessoas obesas, questão de índice de massa corporal, não. A gente está falando de pessoas que não se enquadram na estética da magreza. Se o meu corpo é desse jeito, se eu tenho um quadril mais largo, não vai ter nem cirurgia que vai tirar o meu quadril mais largo, porque o meu biotipo é esse. Se eu tenho uma tendência genética a engordar, meu metabolismo funciona desse jeito, eu tenho que estar respeitando esse meu metabolismo. Então falar que é uma pessoa obesa, é uma pessoa que não presta atenção, não gosta, não se cuida, é um desleixo. Não, é mentira. No voo que eu fui fazer, entrou um senhor realmente acima do peso, com uma obesidade praticamente, obesidade mórbida. O olhar das pessoas, na hora que ele passava, ele abaixou a cabeça, olhou para baixo, e aí ele foi passando pelo corredor, você via a cara das pessoas sentadas, tipo, meu Deus, será que ele vai sentar do meu lado? Então, você imagina o constrangimento que essa pessoa está passando, o sofrimento com que ela está passando. A hora que ela tem que sentar naquele banco que é extremamente apertado, que não cabe, o que é sofrimento que essa pessoa está passando? Existem duas posturas individuais principais com relação a essa estética da magreza. A primeira é o indivíduo tentar se conformar a ela. Então, se você é gordo, você passa a sua vida tentando ser magro. A outra possibilidade, que é a possibilidade que os movimentos sociais vêm trazer, é que a sociedade aceite as pessoas como elas são. Junto com isso, tem as reivindicações mais específicas, mais concretas. Então, por exemplo, o pedido por assentos mais largos em aviões, assentos mais largos em cinemas, roleta de ônibus. Então, a questão é, por que é que a roleta do ônibus tem que ter a métrica que ela tem? Bom, porque os ônibus são pensados estruturalmente assim. Tudo bem, mas é possível repensar. É possível a gente mudar padrões. Mudar padrões incluem também mudar a estrutura da sociedade, tanto a estrutura mental quanto a estrutura física.